Marcelo Bittencourt tá chegando com cães resgatados, é isso Bita? Conta daí! Olha uma ajuda de ação, viu, Dudu Camargo? A Polícia Civil, também a Guarda Metropolitana, a Guarda Civil lá de Limeira, interior de São Paulo, eles realizaram uma operação porque chegou uma denúncia de que um condomínio ali da região de Limeira havia ali um criadouro de cães da raça Spitz alemão. Você tem uma ideia, cada filhote custa em torno de 3 mil reais. Quando os policiais lá chegaram, encontraram 133 cachorros em condições realmente lamentáveis, sem alimentação, sujos. O casal que lá estava, os proprietários, receberam voz de prisão, irão responder por crime ambiental. Na casa, além dos cães, Dudu, foram encontrados cerca de 30 mil reais. Eles comercializavam, eles criavam esses cachorros de forma extremamente cruel e vendiam abaixo do preço do mercado. A partir daí, os vizinhos ficaram sabendo, tomaram conhecimento e fizeram a denúncia. A polícia, então, montou essa grande operação, chegou ao local com mandado de busca e apreensão. E acabou aí, os policiais acabaram prendendo esse casal que criava de forma clandestina esses animais, Dudu. E esses animais apreendidos foram, Bita, e com isso vão agora para uma adoção? São cães de raça, cães bonitinhos ali, que independente de ser de raça ou não, muita gente, às vezes, pode interessar a adotar, né? E provavelmente deve ir para adoção, não deve, Bita? Exatamente. Vão para três ONGs que vão, nesse primeiro momento, cuidar. Muitos estão desnutridos, são filhotes, viu, Dudu Camargo? Vão para três ONGs e a partir daí, aí sim, serão colocados para a adoção, Dudu.